Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo melhor servidor de Pixelmon para Minecraft Sim galera, um servidor de Pixelmon, vocês gostam muito que eu mostro pra vocês servidores de Pixelmon Só que eu tenho aqui um aviso pra dar no início de vídeo É que o servidor vai atualizar e esse daqui vai virar dois servidores Vai ser esse servidor que eu tô mostrando aqui pra vocês, que é um servidor mais fácil de jogar E vai ter outro servidor que vai ser um Hardcore Sim galera, vai ser um servidor muito difícil Um Hardcore Pixelmon, cara, muito massa Mas vamos estar mostrando aqui um pouquinho desse servidor pra vocês Primeiramente você já começa com esses kits aqui E vocês vão falar, nossa Chris, por que você tem tudo isso de kit? Bom, porque eu sou youtuber né galera, eu sou youtuber e tenho meus benefícios Então se você gravar no servidor você pode ter a tag youtuber Então entra lá no grupo do Discord pra vocês verem os benefícios de ser youtuber Tem primeiramente a Barra Warp, como vocês podem estar vendo tem muita coisa galera Tem a Zona Safari pra você pegar pokémon Tem o Boss Mundial, que é eventos, que tem vários eventos aqui nesse servidor Tem a loja, cinto pokémon, chocador Mano, eu vou mostrar várias coisas de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês a loja, mano Sim, tem a loja aqui, como você pode estar vendo aqui ó Tem várias coisas onde você consegue comprar e vender Olha aqui ó, olha aí, você fala com ele Mano, é muito legal galera, sim mano É muito massa Porque parece aqueles jogos de pokémon de Nintendo, tá ligado? Ó, aqui vem outros caras que vendem mais coisas Tá, vamos ver isso daqui ó Máquinas galera Como você pode estar vendo, ele vende máquina mano Isso é muito da hora Assim mano, é igualzinho de Nintendo que já jogou, sabe como é mano Tem o centro pokémon, é bem importante mostrar o centro pokémon Porque aqui tem a minha namorada Oi Joy, tudo bem? Eu amo quando você me olha assim, velho Bom, hoje eu não tô com a roupinha de Crazy Ketchum da cidade de Palette Mas bom, eu tô de Crazy Luffy E você é muito gata, velho Aqui é o centro pokémon, você cura seus pokémons e etc E é isso mano, pô, bem massa Tem um chocador galera, sim mano Você vem aqui pra chocar os seus ovos, mano Bem massa mesmo Você vai falar como é assim, Crazy, você vai chocar os seus ovos Aqui tem meio que um lugar onde você deixa seu ovo Não deixa seu ovo chocando, tá ligado? Mas tipo, você fica parado Enquanto seu personagem vai andando É tipo, não sei explicar muito bem Mas pra quem joga pokémon vai entender E fora que aqui tem várias coisas legais Ó, que nem esse negócio de Pokestop mano Muito top Tem também a upadora galera, sim mano Que é uma melhor warp Como eu falei, o servidor é um pouco mais fácil Então você vem aqui na upadora e você pode upar Nem vi como é meu pokémon, vamos ver agora Ô, Wimp Tá, ele é horrível Mas eu vou ter que treinar o ataque dele Então eu venho aqui ó, e treino o ataque dele Mas tem vários pokémons aqui fracos Onde eu vou conseguir ficar atacando, tá ligado? E se eu derrotar esse pokémon vem outro Mas eu acho que eu não vou conseguir derrotar Porque tipo, se esse pokémon é fraco O meu é mil vezes mais fraco ainda E eu acabei de trocar sem querer minha piscina por um óculos Agora eu tenho um óculos da Mega Evolução, cara Mas estilo Dexter é muito mais estiloso, né velho? Como eu não vou conseguir derrotar nada Eu vou vir aqui na zona safari, galera Assim, mano, pra tentar pegar um pokémon Caraca, dá uma travadinha Porque tá carregando Tá, a zona safari dá uma travadinha Galera, porque carrega Ela é muito grande, tipo, muito grande mesmo Mas ela já para de travar Eu vou tentar pegar um pokémon interessante aqui na safari Eu vou tentar pegar esse Raihorn aqui Cara, eu tenho mais de um pack de pokébola Então um Raihorn eu vou conseguir pegar Nossa, peguei de segundo o Raihorn, mano GG, velho Vamos ver como é o meu Raihorn Ah Não é tão legal também Mas eu já posso upar Uma das coisas que eu mais gosto aqui do servidor É que ele se preocupa com quem tá começando a jogar Pixelmon Que nem aqui tem um tutorial Onde você ensina Não, você ensina não, né? Mas é onde você aprende sobre o mundo de pokémon É que ensina várias coisas mesmo Olha isso, velho Tem, tipo, tudo falando sobre o pokémon Tem esse de Ives Que ensina sobre os Ives Como evolui Quais são os bons Qual aumenta e etc Isso aqui é bem bom também E tem aqui efetivos e inefetivos Mostra tipo fogo Que ele é super efetivo contra inseto Metal, folha, gelo Ele não é efetivo contra pedra Fogo, água e dragão Imunidade ele não possui, tá ligado? Isso aqui é bem legal, tá ligado? Isso é muito mais pra você aprender a jogar o Pixelmon Então eu gosto disso do servidor Ele ensina você a jogar o Pixelmon Tem o barra kits também Onde você consegue pegar vários kits Kits diário, kit ajuda, kit farm Kits VIP, kit casa Eu vou pegar o kit diário aqui Um kit bem básico Bom, eu não tenho espaço no meu inventário Então eu precisaria achar um enderchat Ah, mas não tem problema não, cara Aí quando vocês entrarem Vocês veem o kit diário de vocês Na barra warp tem uma coisa que é muito legal Muito legal mesmo Que é isso daqui, ó Ginásias, galera Mano, você pode desafiar todos os ginásias E ganhar insígnias Isso é muito legal É um desafio que tem aqui do servidor mesmo Que até fica ali em cima aqui A mensagem sobre ginásias Que nem, eu vou entrar no gin1 Só pra vocês verem Aqui, ó, ginásio 1 Onde tem o Brook E aí, Brock De boa Bom, bem massa E se você derrotar Você vai pro outro ginásio Ginásio 2 é de água Da Misty Tá seguindo bem a cronologia De Pokémon mesmo Olha aqui Acho que o terceiro vai ser de trovão Se não me engano É, o terceiro é de elétrico É, tá seguindo bem mesmo A jornada do Ash Isso daqui é muito legal Ó, só pra andar rapidão Aí você vem e desafia ele Vai ficando cada vez mais difícil Vai aumentando o level deles, mano Isso daqui é bem massa Tem aqui o evento, galera É onde você vai pro evento Onde fala sobre evento, etc E falando do servidor Tem evento toda semana, mano Então entra no Discord Pra vocês não perder nenhum evento Tem os NPC Quest, galera Assim, pra você fazer uma missão É como se fosse um modo história Isso é muito legal Que nem, eu acho que esse NPC aqui Ele dá uma Quest pra você Isso é muito massa mesmo Aê, ó, viu? Tem NPC Quest, cara É muito legal você pegar Quest Fazendo Quest E ganhar algumas recompensas, mano Isso é muito massa Tem várias coisas mesmo Tipo, várias coisas mesmo Esse servidor, cara Você vai amar jogar Olha isso Tem aqui o Templo de Lendares, galera Olha isso, velho Tem vários templos Mas a maioria já foi usada Então você tem que ser Bem ligeiro Tipo, bem ligeiro mesmo Tá ligado? Cara, ainda Cara, eu vou tentar pegar esse Larvitar, velho Eu juro que eu vou tentar pegar esse Larvitar Eu não posso terminar esse vídeo Sem pegar o Larvitar Aê, galera Finalmente peguei o Larvitar, mano Amém, amém, amém Peguei o Larvitar, rapaziada Nossa Demorou, mas foi Peguei o Larvitar Caraca, velho Vamos ver o status dele Caraca, mano Eu só consigo atrair Pokémon ruim, velho Só status ruim pra mim, cara Antes de batalhar Eu quero fazer algo, galera Vim aqui no Move Realineer Nossa, meu T-T-Ar Não tem nenhum ataque Vamos ver o High Horn Oh, tem esse ataque aqui que é interessante Cara, o Move Realineer é muito bom Vamos ver se o Larvitar tem alguma coisa Oh, o Larvitar tem dois ataques bons, velho Oh, esse meu Larvitar vem com os ataques da hora, galera Pô, será que agora, do jeito que eu tô Eu consigo pá, mano? Não sei, vamos na upadora Vou primeiro com o Larvitar Eu não tenho um negócio, tipo, de compartilhar o XP, velho Na real, tem, mas tá no meu Ender Chast Só que eu não lembro onde eu pego o Ender Chast Mas vamos lá, então, vai Vou tentar melhorar o Speed do meu Pokémon Aqui, será que eu jogo contra o Pokémon que seja rápido? Ratatá Vai, vamos ver Mano, será que eu vou conseguir ganhar? Ah, de Ratatá eu derroto, galera Aí fica nascendo o Ratatá Vou ficar dando hit aqui no Ratatá Caraca, bem de boa, mano Ah, vamos sair aqui do Ratatá E vou ver aqui nesse de ataque, vai Ele tinha soltado um Growlite Vamos ver se com o Growlite eu vou derrotar É, também é um tapa, velho Caraca, é bem GG, velho Bem, bem GG Vamos até mudar meu Pokémon aqui E vou colocar o High Horn Vamos ver se o High Horn tá bem treinado também Vamos lá Vamos ver o High Horn É, o High Horn tá treinado também, mano Tá treinado Tá, mas o mais importante não é isso, mano É que aqui tem umas Chessing E esse Pokémon dá muito TP Tipo, muito XP mesmo, tá ligado? Quando eu falo Que nem é esse Pokémon aqui, mano Dá muito XP, velho Tipo, muito XP mesmo Esse aqui é o Pokémon Upador Todo mundo chama de Pokémon Upador Nossa, mas não toma nada de dano É, aqui eu já não Eu não vou conseguir, não É, aqui já Já a parada já é diferente É um Pokémon mais forte É, aqui já é Já é um pouquinho mais complicado, velho E meu High Horn tá aguentando Ô, meu High Horn tá batendo muito, velho Se meu High Horn matasse Vai ver o tanto que eu vou upar Vamos, High Horn Ganha essa batalha, High Horn Pelo time, High Horn Pelo time Aê Nossa, eu falei o tanto que ganhou um level Caraca, eu achei que ia dar bem mais, mano Porque esse é o Pokémon Upador, cara E não deu tudo isso, mano Deu só um, cara Caraca, velho Mas bom, rapaziada Esse daqui é o servidor Eternal Pixel 1, tá ligado? É um servidor muito massa Lembrando que no dia 2 Vai lançar um servidor Hardcore e vai lançar outra versão desse servidor, só que muito mais difícil, tipo, muito mais difícil mesmo. Essa versão aqui é pra quem, tipo, não é tão profissional assim, mas caso você seja profissional e queira desafiar os outros jogadores, entra aqui e você vai se divertir, é muito massa. E lembrando, Discord, VIP, a loja, tá tudo aqui na descrição, você consegue pegar a tag youtuber caso você grave pinetes no youtuber, é muito massa. E caso você queira se divertir também, é um servidor de Pixelmon muito legal, todo mundo gosta de jogar Pixelmon, eu amo jogar Pixelmon, acho que todo mundo gosta de jogar Pixelmon. Então é isso galera, esse é o servidor internal do Pixelmon, espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem que eu apresente mais servidores de Pixelmon aí, comenta os servidores, que é muito massa. Se vocês gostam, às vezes vocês falam que eu tava realmente procurando um servidor de Pixelmon, como eu já fiz na nossa instalada, cara, que eu tava realmente procurando um servidor de algum bloc, muito obrigado, então bom, se vocês quiserem que eu passe mais servidores do servidor, comenta, porque tudo depende do apoio de todos vocês, tá bom galera? Mas é isso, vou ficar no comento por aqui, espero que vocês tenham gostado, se eu gostei, não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, beleza? Se inscreve-se no canal, tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e tchau! Fui rapazadinha, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau! 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 Tchau!